A todos, é um desafio fazer a última apresentação, imagino que todo mundo já está cansado aí, mas vou fazer um esforço para vocês ficarem, entender um pouco do nosso trabalho no Brasil. Eu trabalho na Reagro desde quando eu formei, sou médico veterinário. A Reagro é uma empresa brasileira que em 2003 iniciou a consultoria, vindo de um grupo de 1996, ingressou na área de ensino, principalmente pós-graduação e cursos de capacitação a produtores rurais. Em 2005, nós iniciamos com o software de gestão de informação, principalmente em fazendas de pecuária leiteira e pecuária de porte. Em 2011, iniciamos o Instituto de Pesquisa, onde estamos analisando principalmente as tecnologias nutrição no Brasil. Em 2013, nós iniciamos no Brasil uma operação de análise de alimento e análise de solo, começando agora, junto com o laboratório americano. Em 2013, também uma empresa de meio ambiente, chamada Campeira. E em 2014, nós iniciamos um projeto que ainda é um embrião, onde nós começamos a administrar fundos de investimento no Brasil, principalmente nas atividades de pecuária de corte, pecuária de leite e café. Então, esse é o grupo onde eu faço parte, com essas empresas de ensino, consultoria, sistema de informação, laboratório e meio ambiente. Só para dar uma rápida mensagem, O Ideag é um software de pecuária leiteira, de corte e de agricultura, hoje, por volta de 5 mil usuários no Brasil. O laboratório é um laboratório, uma sociedade, como o Rock River, laboratório americano, onde tem 40 anos de experiência nos Estados Unidos. E a grande diferencial dele no Brasil, que era um problema no Brasil, é ter análise em até 24 horas, a análise vai para o laboratório, e em 24 horas nós temos o resultado. E a Campeira, uma empresa de solução ambiental, que o Brasil, hoje, é um grande em traves à questão ambiental. Então, projetos de autógrafo de água, projetos de licenciamento ambiental. O REAGRO, hoje, é composto por mais de 200 pessoas, sendo 115 pessoas de dedicação exclusiva, sendo veterinários, agrônomos ou tecnistas, na maior parte deles. E a área de atuação, a minha área é bovino de corte, mas a empresa tem uma área forte em cafeicultura, gestão de pessoas, suínocultura, gestão de negócios, agricultura de grãos, principalmente milho e soja, e bovino de leite. Estamos atuando em mais de 11 Estados brasileiros, em aproximadamente 86 propriedades. E o número de hoje são mais de 12 mil pessoas treinadas no país, em 16 Estados brasileiros, onde mais de 3 mil pessoas foram especializadas em nossa pós-graduação. Isso é só para ter ideia da nossa empresa, uma empresa nova, que surge em 2003, e estamos trabalhando aí para tentar fazer um Brasil melhor. A ideia aqui hoje, então, é mostrar o efeito da nutrição da vaca no desempenho técnico e econômico na engorda de machos. Esse é um tema que a gente vem trabalhando já há um tempo. Desde a minha formação, eu sempre fui para a área de cria. A cria no Brasil é uma atividade que foi por muito tempo renegada, o bezerro era muito barato no Brasil, e de alguns anos para cá, de oito anos para cá, o bezerro passa a ter um valor muito alto no Brasil. E para vocês terem ideia, quando eu comecei a trabalhar, um bezerro em fazendas de cria, onde a gente falava em adubar pasto em fazendas de cria, todo mundo achava que a gente não sabia fazer conta, porque a conta não fechava. E hoje, com a valorização de bezerro, a gente já vê alguns projetos de cria intensificando. Um deles foi o que o Rogério mostrou aqui, uma propriedade grande no Brasil, já com números bastantes ousados. Eu vou mostrar no final também um projeto que a gente atua desde 2009, com uma outra filosofia, onde a ideia é a mesma, ganhar mais dinheiro na intensificação da cria. E vendo a pecuária, principalmente a pecuária brasileira onde atuo, esse é uma vaca, principalmente nesse período seco, é a grande figura de uma vaca no Brasil no período seco. Principalmente no Brasil, que a gente chama de Brasil período seco, seria de maio a agosto e setembro, essa é uma foto da maioria das vacas brasileiras. Os animais perdem muita condição corporal nesse período, a oferta de forragem é muito baixa e há uma baixa condição corporal. E uma pergunta que eu sempre me questionei, e nós estamos questionando cada vez mais, como é que eu quero um animal bem acabado como esse, com 18 a 20 meses, sendo que a forma, a vaca, é uma vaca que passa fome no período seco? Não consigo ter um ótimo animal, um ótimo desempenho desse macho, sendo que a minha fêmea passou período de restrição, principalmente no período de gestação. Hoje já tem alguns trabalhos mostrando isso, a influência da vaca no macho e na fêmea, e a ideia é que eu vou mostrar um pouco para vocês desses trabalhos. Então não dá para eu ter esse tipo de carcaço, nesse caso, um animal de 18 meses, passando de 20 arrobas, com certeza ele não veio de uma matriz nessa condição corporal no período seco. Para vocês terem ideia, no Brasil, na década de 90, a matriz modelo brasileira era uma matriz onde só olhava-se conformação e pedigree desse animal, não se olhava desempenho. Foi um período onde o Brasil avançou muito pouco em genética. E agora, de uns 10 anos para cá, o país começa a ter programas de avaliação, principalmente na raça delórico, onde o principal é a gente ter provas de desempenho, provas de avaliação genética, onde, na minha visão, o país começa a ter um rumo mais certo. Então, a meta da maioria das fazendas de cria é desmamar um bezerro por ano com um peso próximo de 50% da vaca. Então, uma vaca média no Brasil entre 400 e 450 kg, um bezerro de 200, 215 e 225 kg. Houve uma grande evolução na raça nelórico, no Brasil. Se a gente pegar as primeiras importações de animal nelórico no Brasil com os animais atuais, a gente vê uma grande evolução nos animais, principalmente de precocidade nesses animais. O Rogério mostrou alguns dados para vocês. E, aliado a essa genética, essa nutrição, hoje a gente começa a ver, coloquei essa frase, no Brasil, acho que nós estamos num momento brasileiro, onde, se nós não aplicarmos tecnologia, hoje, a tendência desse produtor é sair da área de pecuária de corte, sair da pecuária no Brasil. Então, a tecnologia no Brasil, hoje, não é mais uma opção, passa a ser uma necessidade, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Só para ter exemplo, no Brasil, na década de 80, a produtividade de milho por hectare era de 40 sacos. Na década de 90, isso passou próximo de 50 sacos. E, em 2010, as boas lavouras, 185 sacos por hectare. A soja, década de 80, 40 sacos. Década de 90, aumentou-se por volta de 50 sacos. E os bons produtores, na década de 2010, próximo de 75 sacos. E a pecuária de corte, no Brasil? Década de 80, 39 quilos de peso vivo, não é de carcaça. Na década de 90, houve uma evolução de 2010, 120 quilos, mas muito pouco ainda para te dar uma rentabilidade favorável. Transformando isso em número no Brasil, o milho, na década de 80, faturava por hectare 315 dólares. Já na década de 2010, perto de um ano de 2010, 1.500, 1.400 dólares. A soja saiu de 630 para 1.180 dólares. Isso aqui é importante, isso aqui não é lucro líquido, isso é apenas faturamento. E a pecuária de corte, 62 dólares na década de 80 e os números atuais por volta de 189 dólares. Eu tenho que tirar todo o custo desse valor, praticamente sobra muito pouco se eu não intensificar na pecuária brasileira. Apenas uma simulação simples, uma fazenda de mil vacas no Brasil trabalha-se por volta de mil hectares de pássaros, só uma vaca por hectare, emprenha-se, a taxa de preenhesa é de 75%, são 750 preenhesa, 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 preenhesa até o desmame de 10%, eu teria 675 beenhesa, um bezerro próximo de 315 dólares no Brasil, eu tenho um faturamento nessa fazenda de mil hectares de 213 mil dólares. 203 mil dólares, um custo médio brasileiro de 132 mil dólares, eu tenho apenas um lucro de 81 mil dólares, ou seja, 48 dólares por hectare ano. Uma terra hoje brasileira, por volta de 3 mil dólares, 2.500 dólares, não tem como eu continuar nessa atividade, tendo um resultado de 50 dólares, numa terra de 3 mil dólares. então eu tenho que intensificar, e isso já começa a mostrar alguns projetos, esse é um resultado de uma empresa de consultoria no Brasil, onde mostra que em ciclo completo, no sistema de cria, recria e terminação em feedlot, eu posso ter rentabilidades acima de 8% ao ano. Então a atividade começa a melhorar no Brasil. Uma avaliação feita para uma empresa de consultoria no Brasil, mostra que 50 mil produtores estão na ponta, são produtores que estão ganhando dinheiro no Brasil. 250 mil estão no meio, estão entre ganhar dinheiro ou ganhar muito pouco. E a grande maioria, 1 milhão e 400, podemos dizer que está em exclusão. São produtores que tendem a sair da atividade. São pessoas que muitas vezes não estão fazendo conta, e a conta muitas vezes não fecha, ela fica negativa, e com grande chance de migrar, ou vender a terra para outra atividade. Então, nós temos um momento de eterna busca pela eficiência. E o pecuarista, no momento atual, ele vai ter que produzir mais quilos por hectare ano, e menor área, e menor tempo, para se manter competitivo no Brasil. Isso é um grande desafio, porque eu tenho dois desafios. Ter um ganho individual por animal muito alto, como também ter um ganho por área muito alto. São duas coisas um pouco difíceis de eu conseguir numa fazenda, mas hoje a gente já vê algumas propriedades que conseguem ter ganho alto por área, tendo um bom ganho individual. E muita coisa influencia nesse desempenho animal. Eu vou falar um pouquinho aqui de fatores genéticos, ambientais e nutricionais. Os efeitos genéticos, o listo está apenas três aqui, que nós analisamos em fazendas, de pecuária de corte, o efeito de touro, o efeito de raça e a consignividade. E são dados de uma propriedade, onde ela analisa, fazendo de Nelore registrado, onde tem vários touros sendo acasalados, e nós temos uma diferença de touro, aqui nesse caso, de 459 dias, os machos, 459 dias, com uma diferença de mais de 50 quilos entre um touro e outro. Então, o efeito genético, o efeito de escolha de touro, é fundamental para ter um resultado em uma pecuária de cria. No Brasil, ainda se olha muito pouco esse número, porque muitas fazendas ainda são extremamente extensivas, os controles ainda são muito ruins, mas as fazendas que começam a ter esses controles, começam a ver que, dependendo do nível de touro que eu estou acasalando, eu posso ter uma resposta de mais de 30 a 50 quilos. Apenas como exemplo, essa é uma propriedade onde a gente iniciou o trabalho, onde o peso ao desmame dos machos era 159 quilos, usava-se touro sem nenhum tipo de avaliação, e fêmeas de 178. Foi iniciado um trabalho de experimento, inseminando alguns animais no lote, e os filhos de touros, de animais de touros provados, que tinham a avaliação genética conhecida, desmamaram com 212 quilos, os machos e 192 quilos as fêmeas. Uma diferença de mais de 16 quilos, apenas por eu usar touro bem avaliado ou não. Um outro trabalho, no Brasil tem bastante trabalho disso, imagino que aqui também vocês trabalham muito bem com cruzamento, mas ainda a grande raça no Brasil ainda é a raça Lelória, e se eu comparar uma raça Lelória aos 550 dias, um animal por volta de 275 quilos, um macho, e apenas se eu fizer um cruzamento com cimental, um cruzamento comum no Brasil, ou cruzamento com ambos, eu tenho uma diferença aí de mais de 45 quilos, apenas por eu estar trabalhando o cruzamento. O Rogério respondeu algumas perguntas aqui para vocês hoje, já que eu tenho essa grande diferença entre o cruzamento e a raça pura, por que o Brasil ainda está nessa quantidade de raça pura? Por que não parte ao cruzamento? Eu já trabalhei alguns projetos de cruzamento, e o grande desafio nosso é que o peso das matrizes chega a aumentar muito. Então uma matriz Lelória, que se mantém por volta de 400 a 450 quilos, essas matrizes cruzadas chegam a 600 quilos no nosso sistema. Então o que a gente tem trabalhado muito hoje em dia, é tentado essa matriz trabalhar uma, duas ou três, no máximo três partes, e ela sai do sistema. Mantemos a base Lelória, e fazemos a base de cruzada, mas não deixamos ela muito tempo na fazenda. Justamente para não aumentar esse peso adulto, porque esse peso adulto de 600 quilos, não desmama um bezerro de 300 quilos. Ela não consegue desmama um bezerro 50% do peso dela. Então se eu fazer uma conta simples no Brasil, trabalhando com cruzamento, ou apenas Lelória, 275 quilos um animal aos 550 dias Lelória, conta 318 um animal cruzado, Angus, Lelória, eu tenho uma diferença de 43 quilos aos 450 dias, o quilo no Brasil por volta de 1.73 dólares, eu tenho uma diferença de 74 dólares, apenas por ter feito cruzamento ou não. Só para vocês terem ideia, 74 dólares é um valor muito alto em Fidlotes brasileiro. Se eu consigo ter esse valor de 74 dólares em Fidlotes brasileiro hoje, é um valor muito acima da média brasileira. E apenas eu fazendo um cruzamento, eu consigo obter essa diferença. Outro efeito no Brasil, ainda muito pouco visto e estudado, justamente por gerenciamento, acredito que isso deve ser visto em várias fazendas, em toda fazenda tem que ser visto, efeito de consagunidade. Esses dados são de uma fazenda, que nós assistimos, mas em várias fazendas, em todas esse valor bate muito, onde aumenta a consagunidade dos meus bezerros, eu diminuo o peso, a desmame dos animais. Nessa propriedade, onde a consagunidade chegou a 14%, os animais que tinham uma consagunidade de 14%, eu cheguei a ter até 20 quilos a menos, na mesma nutrição, no mesmo pasto, só por ser consanguíneo ou não. Então, ainda se vê muito pouco isso, se olha muito pouco, e há uma grande interferência no ganho de peso dos animais. E o outro efeito, para mim, esse é o efeito na cria, o maior efeito, é o efeito meio de nascimento. Eu vou mostrar alguns dados para vocês, científicos, e se a gente ver esses dados brasileiros, dados americanos, são muito próximos. O mês de nascimento, talvez seja o maior fator de lucro na propriedade de cria no Brasil. Vou mostrar um pouquinho desses números que nós temos, tanto na pesquisa, como no campo. A idade da vaca, também é um fator muito importante, a serviço, vou mostrar alguns dados, e o desmano precoce. Esses dados são os dados de uma fazenda, trabalhando junto com uma empresa de programa de melhoramento genético, onde nós temos o nascimento em cinco meses, de agosto a janeiro. O nascimento no Brasil, normalmente são nesses meses de agosto a janeiro, onde a chuva, na maioria dos estados, começa em setembro e outubro. Então, normalmente, os nascimentos começam no início do período chuvoso. E esses dados, ele é visto no Brasil inteiro. O bezerro, do início da estação, o bezerro de agosto, por volta de 240 quilos, e o bezerro de final da estação de monta, bezerro de dezembro e janeiro, entre 190 e 192 quilos. Se a gente pegar vários dados do Brasil, a gente vê, bezerro do início da estação para o bezerro de final da estação, se a gente fosse pegar uma média, são 30 quilos de diferença entre o bezerro que nasce no início e final da estação. E isso, eu vou mostrar aqui para vocês, acompanha toda a vida do animal. Você só consegue tirar isso se você colocar um plano nutricional para aqueles animais. para o animal de dezembro e janeiro ganhar mais peso. Se você manter o mesmo peso, o mesmo plano nutricional, essa diferença de peso, ela vai até o abaixo. Nesses dados, esses animais, nós continuamos avaliando eles, aos 369 dias, os animais de agosto estavam com 293 quilos, e o de dezembro, 218, e janeiro, 211. Ainda a diferença aí, desses meses. E aos 450 dias, esses animais prestes a ir para o confinamento, os animais de agosto, 375 quilos, setembro, 342, outubro, 331, novembro, 314, dezembro, 288, e janeiro, 281. Uma conta simples, se eu pegar o bezerro que nasceu em agosto e o bezerro que nasceu em janeiro, eu tenho uma diferença de 94 quilos, 94 quilos, vezes a 1,57 dólares, que é o preço desse tipo de animal no Brasil hoje, uma diferença de, por exemplo, de 60 dólares, só por ter nascido no início, ou final da estação de monta. Esse início e final da estação de monta, na grande maioria das vezes, é nutrição. Principalmente, as vacas que têm um período de restrição alimentar, vou mostrar alguns dados, principalmente as vacas que perderam muito score corporal, essas vacas tendem a ter um intervalo de parto maior e acabam emprenhando no final da estação de monta. Dificilmente ela consegue voltar a emprenhar no início da estação novamente. Um dado interessante que nós começamos a medir nesses animais é qual é o tamanho da circunferência escrotal desses animais pelo mês de nascimento. Então, aos 450 dias, onde esses animais tendem a estarem em puberdade, os animais nelórios, os animais que nasceram em agosto tinham 30 centímetros de circunferência escrotal. O de setembro, 28 centímetros, o de outubro, 27. E na hora que eu pego dezembro e janeiro, eu tenho uma queda muito grande de 24 a 21 centímetros. Então, o que tem isso? Um trabalho feito no Brasil pelo professor Bergman mostra que a raça nelórios ela tem a puberdade próximo de 26,41 centímetros de circunferência escrotal. Então, muitas vezes, esses animais aos 450 dias eles ainda não estão púbres. Já esse animal de agosto, setembro e outubro está púbre há muito mais tempo. Se a gente pegar no Brasil nas centrais de venda de sêmen, há uma coincidência ou não que a grande maioria dos touros que vêm de sêmen no Brasil nasceram principalmente nesses meses aqui. Principalmente em agosto, setembro e outubro. Então, os animais que nascem no início da estação de monta, de palição, tem uma grande chance de virar touro. Esses animais de 24, 21 centímetros a chance cai muito e isso também interfere em ganho de peso. Porque esses animais vão ter efeito hormonal muito mais tempo do que o animal de janeiro e fevereiro. De dezembro e janeiro. Isso faz com que nos dados que nós temos de pesquisa no reáguro, os animais de agosto e setembro ganham por volta de 730 gramas por dia do nascimento até os 450 dias. Já o animal de dezembro e janeiro 560 gramas. Uma diferença de 22% só porque nasceu em uma época ou outra época. Outro dado de uma outra empresa brasileira, uma empresa de avaliação genética, mostra que nos dados dela os animais que nasceram em setembro, machos que nasceram em setembro, 100% deles são abatidos até 2 anos e meio. Animais nascidos em outubro, 67% são abatidos até 2 anos e meio, 13% até 3 anos e acima de 3 anos, 20%. E se eu pego os animais de janeiro, a grande maioria são abatidos acima de 3 anos. Isso é visto em várias propriedades no Brasil, onde o animal de janeiro e fevereiro são os animais que normalmente a gente deixa mais uma estação dentro da fazenda. Ele acaba ficando mais um ano na propriedade. E isso também é visto em outros países. Esse é um trabalho feito na Universidade de Nebraska, onde foram avaliados 13 anos de pesquisa, onde foi separado o período em 3 fases. O período de início de estação, de aparição, meio, que é o período 2, e o período 3, final de estação. Não houve diferença de peso ao nascer dos animais, mas uma diferença de peso ao desmame de 238 para 204 quilos. Então, os dados americanos são muito próximos aos dados brasileiros. o bezerro de início de estação de monto, de aparição, desculpe, por volta de 30 quilos a mais para o bezerro de final de estação. E esses animais, nessas pesquisas de 13 anos da Universidade de Nebraska, mostram que no peso ao abate 590 quilos, os animais que nasceram no período 1, 580 no período 2, e 562 no período 3. Então, a diferença continuou-se até o abate. E isso em peso de carcaça, 371 para os animais do nascimento no início da estação, no grupo 1, 365 e 353. Se eu fizer uma conta do animal que nasceu no início ou no fim nesse experimento americano, eu tenho uma diferença de 18 quilos de carcaça, 1 quilo de carcaça de 3,15 dólares, uma diferença de 56 dólares. Então, os dados americanos aí mostrando por volta de 56 dólares de diferença entre esse bezerro que nasceu no início ou final de estação. Um outro fator também a ser visto muito em fazenda de cria é a idade da vaca ao parto. Hoje, o rebanho, se eu tenho uma fazenda com uma idade média entre 100 e 150 meses, uma vaca de 10 anos, eu tenho o auge de muitas fazendas entre 6 a 8 anos e isso começa a cair ao longo da vida desses animais. Então, uma vaca ela começa a ter os primeiros partes são partes de bezerro mais leve, onde por volta de 30 a 40% do peso vivo, isso atinge um pico, depende muito de cada propriedade, mas por volta de 6 a 8 anos e isso tende a cair durante a vida desse animal. Então, normalmente no Brasil o que nós fazemos muito é vaca de acima de 10 anos elas são descartadas no rebanho. Lembrando que essa vaca tem que emprenhar todo ano. Se ela emprenha todo ano, chega por volta de 10 a 12 anos ela é descartada do sistema, justamente para tentar elevar o peso dos bezerros da desmanca. E um fator muito visto hoje no Brasil, o fator nutricional, começou-se a fazer muita pesquisa, principalmente na nutrição da matriz influenciando o bezerro, justamente por esse valor de preço de bezerro mais alto. A gente sempre tivemos a preocupação da vaca não perder esse coro corporal no último terceiro no terceiro trimestre de gestação onde o período já tem o maior crescimento de feto e hoje a gente vê que o grande os períodos críticos, todo período é crítico na gestação de uma vaca mas um dos períodos mais críticos é o terço médio de gestação. Nesse período de terço médio de gestação entre 3 a 6 meses de idade eu tenho alguma se eu tiver alguma restrição alimentar nesse período eu tenho uma redução da miogênese da formação muscular das fibras musculares e consequentemente esse bezerro vai ter uma massa muscular menor e a fase onde sempre se preocupou muito que é o terço final de gestação apenas é uma fase onde se a restrição tiver uma restrição alimentar nesse período eu vou reduzir principalmente a adipogênese então eu posso diminuir o marmoreio desse animal ou o tamanho das fibras musculares as fibras musculares elas apenas aumentam de tamanho nesse terço final elas são criadas são feitas no terço médio e um outro dado em fêmea o terço inicial para a bezerra ela é importantíssima onde eu tenho aqui o desenvolvimento das gônadas das fêmeas então o ovário é criado nesse período uma restrição alimentar nesse período aqui eu posso ter uma fêmea menos fértil lá no futuro e esse período de 3 a 6 meses é o período justamente o período onde as vacas passam maior restrição alimentar no Brasil então esse é o grande ponto o que eu faço nesse período para não ter um animal nessa condição no período terço médio de estação uma das estratégias é se eu consigo emprenhar essa vaca mais cedo no início da estação de monta esse terço médio ainda há uma oferta muito grande de passo no Brasil então ela não cai tanto a condição corporal agora se essa vaca emprenha no final da estação de monta aí sim ela perde muita condição corporal isso a gente fez alguns trabalhos no Brasil apenas para validar isso esse é um trabalho feito pelo Anderwood em 2010 onde ele avaliou de 3 a 5 anos os viseus onde o tratamento era apenas para a vaca entre o período de 120 a 150 mil o período de 120 a 150 de gestação exatamente no terço médio da gestação onde as vacas tinham alimentação diferenciada mas nenhum tratamento era aplicado para os bezerros então os bezerros em campo nativo ao nascer sem diferença para os bezerros de vacas em passo melhorado ao desmame houve uma diferença de 242 quilos ao peso do desmame dos bezerros das vacas de campo nativo onde as vacas então havia uma restrição alimentar nesse período de 120 a 150 dias de gestação contra 256 quilos e esses animais no confinamento houve uma diferença de 538 quilos aos animais que as mães sofreram restrição alimentar contra 560 ganharam menos peso no confinamento e o peso de carcaça final desses animais foram 180 quilos dos machos que a mãe passaram restrição alimentar que as vacas passaram uma restrição alimentar contra 200 quilos de carcaça das vacas que não passaram nenhuma restrição alimentar transformando isso em número 329 contra 348 eu tenho 18.7 quilos isso me dá uma diferença de 58 dólares o outro experimento feito agora é um brasileiro que está em Oregon nos Estados Unidos onde ele fez cinco tipos de tratamento uma vaca que ele chamou de adequado tratamento adequado onde essa vaca passou com o score 5 e 6 de 1 a 9 com o score de 5 e 6 durante todo o período de gestação uma vaca que ele denominou inadequado onde essa vaca emprenhou com o score bom mas ela foi ao parto para o score 4 então ela perdeu condição corporal e outros 3 tratamentos onde o 1 ele aumentou o peso das vacas no primeiro terço de gestação no 2 exatamente no terço médio de gestação e no 3 no terço final de gestação e o que foi visto nesse trabalho que os bezerros dessas vacas que não sofreram nenhuma restrição 248 quilos as vacas que tiveram uma restrição uma restrição alimentar perderam condição corporal 249 e a diferença que ele notou nesse trabalho é que se as vacas ganharam peso no terço médio ou terço final esses animais tiveram diferença estatística ganharam mais peso e uma coisa que ele avaliou que principalmente a vaca que teve o terço final ganhando score corporal ela produziu mais leito um outro estudo feito no Brasil esse estudo foi conduzido por nós por dois anos numa fazenda comercial onde os pastos eram de braquiara braquiara brisanta e nós adicionamos um antibiótico tanto no período seco como no período das águas então era para tentar melhorar a condição corporal dos animais e ver o que interferia nessas vacas o tratamento aplicado era apenas nas vacas e nenhum manejo foi feito nos machos depois do desmame eles seguiam vida normal em lote único até o abate então esse trabalho foi iniciado em 2012 no mês de agosto de 2012 223 vacas sendo o grupo no período da seca nós começamos no período seco no Brasil onde eles estavam ingerindo um sal com ureia mais antibiótico no caso foi a virgenomicina isso continuou no período das águas e o outro grupo apenas sal ureado na seca e sal mineral nas águas essa é a condição dos animais no início da estação de monta em 22 de 11 de 2012 e a condição corporal no final da estação de monta então foi visto que os animais manteram uma condição corporal muito boa no início da estação de monta foi feita uma avaliação ginecológica nas vacas e as vacas que foram ingerir no período seco o sal ureado com o virgenomicina 35% delas estavam ciclando contra o grupo controle 15% então foi visto que os corporeos mais melhorados e isso refletiu principalmente maior taxa de ovulação e isso fez com que durante a estação de monta nessa fazenda a gente teve no início da estação com 10 dias de estação de monta se eu fosse trabalhar 10 dias de estação de monta eu tinha 8% das vacas prenha no grupo que as vacas foram tratadas contra 4.9 com 40 dias essa diferença já aumentou muito nós pegamos diferença estatística esse 38% de vacas prenha no grupo tratado contra 10% com 70 dias essa diferença diminuiu um pouco mas ainda houve uma diferença de 69 contra 55 e contra 90 com 90 dias essa diferença foi muito pouca não houve diferença entre o grupo tratado e não tratado mas isso fez com que as vacas que tiveram um melhor tratamento parissem primeiro então 10% delas pariram em setembro 29% em outubro 21% em novembro 31% em dezembro e 10% em janeiro já no grupo controle a maior parte dos partos foram principalmente em dezembro isso fez com que o peso ao desmano desses bezerros dos machos no grupo que as vacas foram tratadas 225 contra 204 e as fêmeas 205 contra 193 quilos e uma pergunta que a gente tinha será que esse efeito vai continuar até o abate então esses animais foram suplementados pasto mais um proteinado 0,3% do peso vivo no período seco e no período das águas e depois entraram em feedlot no período das águas o grupo tratado teve um ganho de 940 gramas dia e o grupo controle 880 gramas dia não não houve diferença nenhuma entre as vacas nesses bezerros de vacas que foram melhor ou pior alimentada esses animais foram para o confinamento os animais que as vacas foram tratadas entraram com 395 quilos contra 370 do grupo controle houve uma diferença de produção de arrobas de 6.62 para 6.22 onde o peso final desses animais que as vacas tiveram melhor condição que foram tratadas com virgenomicina 19.78 contra 18.58 essa diferença muito veio do mês de nascimento lá atrás e se eu trabalhar novamente com a conta 19.78 arrobas conta 18.58 eu tenho 18 quilos de carcaça um dado muito parecido com o dado de Nebraska isso trabalha com 56.7 quilos de diferença por cabeça só por ter essas vacas terem melhor ou pior tratamento um outro dado também novo da Universidade de Oregon que é para avaliar o efeito de cobre manganês zinco e cobalto sendo de fonte orgânica ou inorgânica em vaca de corte principalmente no terço final de gestação o grupo controle ele teve basicamente a base foi a exigência nutricional do NRC então trabalhou com 1% de 1 ppm de cobalto 9.10 de cobre 55.9 de manganês e 30.6 basicamente a exigência nutricional o outro grupo as vacas receberam praticamente o dobro só que na forma inorgânica e o outro tratamento praticamente a mesma quantidade na forma orgânica isso foram por volta de 94 dias de tratamento para o terço final de gestação as vacas não tiveram diferença de peso no início e final até o parto escorre corporal também não houve diferença e houve uma diferença sim de peso dos imães dos bezerros onde os bezerros dessas vacas controlam por volta de 212 quilos 223 na forma inorgânica dobrando a quantidade desses minerais e 236 na forma orgânica então uma diferença estatística entre controle e orgânico e uma diferença entre o controle e o inorgânico desculpa o inorgânico com o orgânico então para resumir essa parte a adequada nutrição da matriz sendo que se ela emprenha no início da estação de monta eu tenho o nascimento antecipado desse animal se essa nessa vaca não passar nenhuma restrição de 1 a 100 dias a grande benefício é para a fêmea principalmente por essa formação da parte reprodutiva das fêmeas e se essa nutrição adequada for entre 120 e 150 dias um terço média da gestação o resultado são de filhos mais pesados então eu consigo ter filhos mais pesados porque essa vaca não teve restrição eu tive uma melhor miogênese melhor formação de filhos muscular isso vai fazer com que eu tenha bezerros mais pesados e peso ao abate maior então isso acaba sendo um ciclo onde eu emprenho mais cedo essa vaca pare mais pesada e muitas vezes esse bezerro que nasceu dessa vaca as fêmeas que nasceram dessas vacas de início da estação de monta são as fêmeas que vão parir também mais cedo porque elas vão desmamar mais pesadas e vão entrar em ciclicidade mais cedo e se eu não consigo fazer esse ciclo muitas vezes essas vacas vão emprenhar no final da estação de monta e há uma grande chance de ela sair da fazenda por não emprenhar naquele ano e como que eu posso melhorar uma fazenda de cria mostrar alguns dados de fazenda de cria que nós temos visto no Brasil se eu trabalho melhorando a fertilidade das vacas numa fazenda de cria eu consigo melhorar meu resultado econômico entre 15% e 20% de aumento de resultado econômico por hectare se eu melhoro o peso do esmame igual eu mostrei ali alguns dados de melhorando o peso do esmame eu posso melhorar de 20% a 30% a minha rentabilidade numa fazenda de cria agora na minha opinião o que dá o grande resultado de uma fazenda no Brasil hoje chama-se taxa de lotação com produtividade eu posso melhorar até 3 vezes mais o meu resultado o professor Moacir vai estar aqui com vocês vai mostrar bastante dado mas esse para mim é o maior fator impactante numa fazenda no Brasil hoje então eu posso melhorar até em 400% o meu resultado se eu consigo trabalhar nesses 3 pilares numa fazenda de cria no Brasil é um exemplo essa fazenda uma fazenda que intensificou os passos com a adubação um grupo onde tem fazendas em Minas Gerais São Paulo e Goiás onde tem são 10 mil hectares de área produtiva onde trabalha com a cria recria de marchos e feed logs hoje hoje o grupo trabalha por volta de 12 mil vacas em reprodução com 2 unidades animais por hectare com a meta de chegar em 3 unidades e meia a 4 por volta de 20 mil vacas 12 mil machos em recria e esses 12 mil vão para confinamento então o sistema nessa propriedade desmame um bezerro perto de 210 quilos esse bezerro passa um ano na recria dessa fazenda e chega no confinamento próximo de 420 quilos entre 400 e 420 quilos e ele é terminado em confinamento por volta de 120 dias próximo de 600 quilos ao abate é a operação de cria são fazendas de terra mais fraca de terras de fertilidade muito baixa mas muito planos com uma pluviosidade perto de 1400 milímetros nos últimos anos isso tem caído muito por volta de 1200 a 1300 mas uma média histórica por volta de 1400 a 1500 milímetros distribuído principalmente em setembro a abril a grande parte das chuvas é o trubo a março então muito daqueles partes que a gente vê nas fazendas nesse período começa aqui e vai até dezembro isso é muito importante se eu estou trabalhando com uma fazenda de alta fertilidade porque se eu tenho muito parte nesse período minha fazenda de baixa fertilidade solo os passos vão demorar a sair e a condição corporal dessas vacas são muito baixas então a concepção não vai ser muito boa agora se eu estou em uma fazenda onde a fertilidade solo via adubação ou de solo é alta eu consigo ter uma rebrota rápida eu posso ter bastante parte nesse período que eu vou ter oferta de forragem para esses animais aqui são exemplos da fazenda do grupo são 5 fazendas de cria onde todas rotacionadas todas divididas em passos por volta de 15 hectares no período das águas então há uma oferta grande de forragem o score corporal dos animais é muito alto nesse período utiliza-se o creep feeding no nosso caso o creep feeding começou-se a ser usado em suplementação de mais alto consumo nos últimos anos isso teve que ser abandonado nós passamos a trabalhar com suplementação de baixo consumo o motivo foi que com a adubação nós tivemos que aumentar muito o tamanho de lote dos animais então nós passamos a ter lote de 300 400 vacas paridas e o coxo ficou a área de coxo ficou muito pequena então a gente teve que começar a trabalhar com suplemento de baixo consumo senão ia ter que ter uma reforma um investimento muito alto em coxo as fazendas em média recebe de 1 a 2 toneladas de calcário ano e 1 a 2 toneladas de gesso e uma adubação de manutenção aqui lógico vai de acordo com a análise mas por volta de 60 kg de fósforo 40 kg de potássio e de 50 a 150 kg de nitrogênio as de cria por volta de 50 a gente recria 150 kg de nitrogênio por hectare aqui é um gráfico da evolução não houve compra de fazenda nesse período então ela em 2009 ela trabalhava 4.964 vacas em estação de monta com um índice de preenso de 69% 3.425 isso ela foi melhorando a preenso durante a estação de monta e aumentando a quantidade de vacas onde ela saiu de 4.964 em 2009 e em 2015 10.258 vacas em estação de monta com 8.514 preenso um resultado de 83% ela trabalhava em 2009 por volta de 1.33 uá por hectare em 2015 2.34 saiu de uma produção de 5 arrobas por hectare para 10.69 em 2015 em 2015 foi o grande desafio para a gente porque a gente começa a ter um problema muito sério em fazenda de cria acima de 2 unidades de animais por hectare porque o que eu produzo nas águas de forragem não é suficiente para manter esses animais no período seco e até uma consultoria do professor Moacir ele levantou para a gente várias hipóteses e uma delas foi a gente trabalhar no período seco com feno então a gente fazer feno no período das águas onde a abundância fazia-se muito forragem e a gente utilizar nesse período seco só para ter uma ideia dessa fazenda de lucratividade em 2011 ela tinha uma receita de 244 dólares e um custo de 203 dólares um resultado por hectare de 40 dólares por hectare uma margem muito baixa principalmente em um local no Brasil que terras são muito caras há uma grande concorrência de cana de açúcar soja e milho esse faturamento a receita foi aumentando e em 2014 nós tivemos uma receita de 415 dólares por hectare com custo de 275 e um lucro de 140 dólares por hectare ano então conseguimos sair de 40 para 140 dólares e quando a gente chega nessa taxa de lotação de 2.34 então há esse grande risco foi então que houve-se investimento em máquinas e aí então começa a gente começa a trabalhar com feno onde agora a nossa meta é chegar por volta de 3,5 na fazenda de crita aqui só um exemplo da fazenda onde a gente trabalha com lote próximo de 300 vacas no feno houve muito erro nos primeiros dois anos nós estamos indo para o terceiro ano houve muito erro agora parece que nós estamos melhorando agora o que fica evidente para a gente lá nessa fazenda é que a qualidade desse feno ele é fundamental para o retorno da fazenda e a gente tem direcionado os fenos melhores os fenos que nós conseguimos fazer de alta qualidade para bezerros desmamados e primípras e novilhos e os fenos piores para as vacas preens esse último ano os bezerros que receberam feno fecharam por volta de 300 gramas cabeça e nós trabalhamos com feno por volta de 1% do peso vivo mais 0,3% de suplementação e só para ter uma ideia em 2015 essa propriedade teve um faturamento na cria de 4 milhões 273 dólares com uma margem líquida um lucro de 1 milhão 263 o que dá 160 dólares por hectare ano e em 2016 a previsão é fechar por volta de 210 dólares por hectare ano e quem sabe em 2020 o planejamento por volta de 275 dólares 275 dólares no Brasil por hectare é comparável é muito competitivo com atividades de milho e soja então uma atividade que era muito esquecida no Brasil principalmente por o biseu ser preço muito baixo pode ter um bom retorno se a gente trabalha um nível de intensificação maior e nós estamos falando apenas em 3,5A por hectare acredito que isso pode ser muito maior a gente trabalhando ano a ano melhorando esses resultados e como conclusão na minha visão a gente pode ter rentabilidade alta em todo o sistema de cria recria em confinamento a pecuária ela é muito competitiva com várias outras atividades só nós temos que comparar coisas iguais no Brasil é muito comum a gente comparar uma pecuária extensiva de baixa aplicação de recursos com uma atividade de milho e soja de altíssimo aplicação de recursos então são comparados coisas desiguais se eu comparo uma pecuária de alta lotação alto desempenho eu posso ter resultado tão bom como uma pecuária uma atividade de milho ou soja e para mim o que determina o sucesso de uma fazenda hoje chama-se gestão a gestão ela passa por gestão técnica adotando as melhores tecnologias a gestão financeira esse é o grande ponto no Brasil e eu acho que no mundo inteiro porque a hora que você intensifica uma fazenda você tem que estar preparado financeiramente para isso não falo só intensificação de pasto mas intensificação de feedlot o que você for intensificar na fazenda você tem que estar muito bem preparado porque o nível de investimento é muito alto e no Brasil se você depende principalmente de recursos via instituições financeiras as rentabilidades caem muito os juros brasileiros é muito altos a gestão de pessoas fundamental em fazendas e a gestão mercadológica esse ano foi um ano que mostrou muito isso aqui no Brasil nós estamos num momento onde a rouba no Brasil o peso do quilo morto não está tão bom e tivemos oportunidades de fechar há alguns meses atrás um valor muito mais alto que está hoje então muitas fazendas hoje a gente vê trabalhando que se se programou comprou o insumo na hora certa e vendeu esse boi antes do confinamento está trabalhando com uma situação muito confortável quem não se planejou teve que comprar milho em cima da hora e foi vender boi agora a atividade muitas das vezes no Brasil ficou negativa então essa era a ideia passar para vocês aqui está o contato da nossa empresa e eu estou à disposição obrigado aplausos Obrigada.